Muita gente me pergunta e quer saber se o auxílio emergencial vai continuar depois que acabar a quarentena. O auxílio emergencial foi criado para durar 90 dias, ou seja, 3 meses. Muita gente já recebeu o primeiro e a segunda parcela, alguns não receberam nem a primeira. E alguns ainda estão lutando para ver se se desvencilha lá das burocracias da Caixa Econômica, que nem nota de dinheiro suficiente tinha para pagar na semana que passou. Nós do PT estamos batalhando para que o auxílio emergencial permaneça por 12 meses. E mais do que isso, nós queremos implantar a renda básica da cidadania, que é um projeto do Suplicy há várias décadas. Essa luta vai em contradição ao que o governo quer. O governo constatou que a economia foi para o buraco. Vejam só, no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, o PIB caiu 1,5%. E olha que a quarentena começou no dia 21 de março. Ou seja, na verdade, a economia já vinha caindo, porque a política econômica do Paulo Guedes é um fracasso. Agora eles começam a falar que estão gastando demais na pandemia. Gastos com saúde, gastos com auxílio emergencial, gastos com seguro-desemprego, para sustentar aquelas pessoas que tiveram a sua jornada reduzida ou estão afastados do trabalho. Eles dizem que a dívida brasileira vai atingir 100% do PIB. Isso não quer dizer absolutamente nada. Nós aprovamos no Congresso o orçamento de guerra, justamente para separar as contas dos gastos durante a pandemia dos gastos normais do governo. Demos liberdade ao governo de se endividar para garantir o atendimento de todos que mais precisam. O governo não quer saber, quer seguir a linha neoliberal, quer manter o arrocho do funcionalismo público, quer manter o arrocho dos trabalhadores e quer continuar com o desemprego. Nós já tivemos, desde o início da pandemia, mais 5 milhões de desempregados. E 8 milhões de trabalhadores tiveram a sua jornada reduzida, sendo que a maioria está sem trabalhar. Para resolver o problema da economia brasileira, o governo tem que gastar, levar recursos para pequena e microempresa, que até agora não receberam nada, tem que levar recursos de investimento governamental e tem que garantir a renda básica da cidadania. Nós do PT vamos lutar fortemente para garantir a renda do povo brasileiro. Chegou a hora de gastar e gastar com quem precisa, com as pessoas mais humildes do povo. Porque essas pessoas, tendo dinheiro no bolso, vão consumir. E elas consumindo, a economia volta a se movimentar e a gente volta a ter emprego. Essa é a nossa política. A política de beneficiar a maioria do povo. E não a política de Paulo Guedes, que só beneficia os banqueiros e as multinacionais, que estão de olho na venda da Petrobras, na venda da Eletrobras e de outras empresas e do patrimônio brasileiro. Vamos continuar lutando sempre juntos!